Esta semana a gente tem falado sobre dúvidas que as pessoas têm relacionadas ao novo coronavírus. E uma delas é quanto à temperatura. Tem quem diga que o vírus não resiste a altas temperaturas. Quem explica isso pra gente é o médico infectologista Leandro Cui. Veja só. Só temperaturas muito altas, por exemplo, uma água fervendo ou mais alto que isso, invalidam o vírus. Bem como temperaturas de congelamento. A gente sabe que as temperaturas ambientes, frias ou quentes, como por exemplo no inverno de Milão, ou mesmo aqui no nosso início de outono, final do verão no Brasil, temperaturas ambientes não invalidam o vírus. Ele continua viável, vivo, sendo transmitido. Mas a água fervendo, por exemplo, consegue inativar não só o Covid, mas também outras doenças, outros germes, outros micróbios. E aí E aí E aí E aí